e fala meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo e gente vou trazer mais uma dica para vocês aqui a dica de hoje vai ser muito legal porque é uma dica de como evitar pragas e como evitar que sua planta sofra muito no processo de floração pessoal essa daqui é a nossa power de puff uma paquiveria e suas lindas flores olha só mas se você reparar algumas flores aqui já abriram e já estão secando gente o processo de floração das plantas é a sua forma de multiplicação natural né que seria através da sua polinização e quando ela solta o seu pendão aqui a sua sua haste floral no caso ela tem que jogar muita energia ali para as flores abrirem então ela sofre um pouquinho devido a esse processo porque ela joga muita energia ali na sua floração então ela a planta mãe ali no caso ela sente um pouco isso essa falta de energia e que que acontece as flores geralmente ela tem um tipo uma ceivinha que atrai coxonilhas pulgões principalmente várias vezes eu já identifiquei minhas suculentas pulgões nessa parte das flores porque ela tem tipo um melzinho ali que atrai esse tipo de praga então isso não é interessante então devido a tudo isso que eu acabei de falar e devido também a essas flores que já estão secas eu vou retirar essa haste floral aqui tá bom bom o que que a gente vai precisar para retirar uma tesoura comum pessoal um estilete uma tesoura de poda o importante é que esteja esterilizado tá existem duas formas de retirar a haste floral você pode vir aqui com o dedo bem próximo ao a folha e fazer o movimento para um lado para outro aqui que ela vai sair bem na sua base ou você pode cortar eu vou cortar aqui não vai ser tão perto da base porque porque essa planta ainda não está com muita saída eu fiz uma decapitação nela então se eu for tentar mexer ali além de eu correr o risco de manchar as folhas ela ainda ela pode sair do local ali que eu plantei então eu não vou fazer isso agora tá bom eu vou cortar um pouquinho acima aqui com muito cuidado tá essa haste floral dela é bem fininha então vai secar muito rápido não vou ter a necessidade aqui de jogar canela em pó mas se você quiser jogar onde saiu a haste floral também é muito interessante tá então só recapitulando ó eu estou fazendo esse trabalho aqui por esse motivo como ela está decapitada a haste floral puxa um pouco de energia então eu quero que ela tenha força total para fazer seu enraizamento no inverno o enraizamento é um pouco mais lento então isso vai ajudar e também vou evitar pragas porque eu já reparei algumas flores ainda estão a abrir aqui mas algumas já abriram e já secaram então eu já vi a floração dela é muito bonita mas já é o suficiente o importante agora é que a planta se desenvolva na sua plenitude aí tá então vamos lá pessoal muito simples vou vir aqui cuidado para não encostar na folha que essa planta tem muita pruína e vou fazer o corte prontinho meus amigos sem segredo nenhum é algumas plantas essa daqui não tem folhas na sua arte se tiver é legal você tirar para fazer muda tá porque ela ela é uma planta que tem muita me fugiu o nome da palavra agora mas ela é uma planta que que enraiza fácil porque ela tá passando muita vitamina aqui nesse nesse caule então quando tiver folhas na haste floral você pode retirar para fazer muda e já vi também algumas pessoas replantando a haste floral pode até ser aquela em raiz eu acho que o pessoal eu nunca fiz na verdade para falar para vocês mas é uma coisa que não vai durar então acho que não vale o trabalho tá bom então fica aí mais uma dica para vocês tá que qualquer dica que eu posso dar se você for comprar uma planta e tiver lá tipo cinco plantas para você escolher uma com acho floral aberta e as outras com a arte floral fechada ou apontando ali nascendo eu indico para você comprar a planta que está com a arte floral fechada porque às vezes você chega lá e vê é coisa mais linda pessoal só que vai secar e você vai ter que fazer esse processo então se você ainda não conhece a flor daquela planta e você quer comprar espera ela soltar o pendão compre com o pendão na cena ou as flores fechadas porque daí você vai ver tudo o processo ali antes de fazer esse corte tá então é isso meus amigos espero que você tenha gostado de mais essa dica aí compartilhe com seus amigos com suas amigas se você gostou se você não sabia dessa 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 dica é comente aí se você tem alguma experiência sobre isso compartilha conosco se inscreva no canal deixe seu like e é isso pessoal até o próximo vídeo valeu